A corrida já vai começar, mas ela tem uma coisa de diferente Porque os monstros de Doors vão me ajudar a ficar mais forte E é por isso que eu tô começando a reunir eles aqui Eles vão arremessar pra mais longe Então vamos começar a reunir o máximo de monstros de Doors pra gente conseguir Pode parecer meio estranho, mas é eles que vão ajudar a gente hoje A primeira corrida já vai começar Se bem que não é muito uma corrida, porque eu sou arremessado pra longe Só que eu não tô tão forte assim e eu cheguei bem perto É, mas em compensação eu ganhei 700 estrelas Que dá pra eu transformar em pet de Doors Mas vamos ser arremessado aqui mais uma vez Só pra ver até onde que eu vou chegar Porque né, também não foi muito longe não Mas eu bati meu recorde pelo menos E eu tenho direito a pegar aqui as recompensas de grupo E também gerar uma roleta da sorte de graça Que que será que vem, que que será que vem Vamos a roleta, vem uma coisa boa E veio gemas Já até abri o primeiro pet e veio Que bicho que é esse? Que bicho estranho cara, só que ele me dá mais 600 de energia Olha aqui atrás de mim, ele é bem estranho Só que dá pra eu comprar mais um Cada um deles custa mil de estrelas Vamos comprar o outro e veio o olho Ah, o olho é comum, não valeu muito a pena não E pelo visto eu posso equipar 3 pets Então eu vou comprar mais um Tomara que venha a aranha A aranha mais rara de todas E veio outro olho Sacanagem hein Pronto Equipei os melhores pets que a gente tem E vamos agora ser arremessado pra ver o quão longe eu vou Nossa, fui muito mais longe do que a última vez Agora cheguei em 5 mil, novo recorde Eu tive até uma ideia Eu vou ser arremessado mais umas duas vezes Porque a gente ganha 5 mil de estrela a cada arremesso, né? Boa É, só que acabou o tempo de corrida Porque eu tô pensando em comprar um pet de 15 mil E parece que dá pra eu juntar os pets depois Pra deixar eles mais fortes Então eu vou fazer uma coisa Eu vou comprar aqui mais um pet de mil Pra ver se vem o olho E veio o olho em comum Caraca, que sorte que é essa? Ah, só que ele não é tão raro assim não Mas eu vou comprar outro aqui E veio outro olho Eu vou pegar e juntar esses 3 olhos Que deu... Ah, deu falha Caraca, que sacanagem A sorte é que pelo menos eu tenho 2 bons agora Vamos comprar mais alguns pets E veio outro em comum Show Pelo menos eu aprendi uma coisa Não posso tentar quando eu não tiver 5 pets iguais E vamos ver o quão longe eu vou ser arremessado agora Com esses novos pets que a gente conseguiu Ó, já ultrapassei o meu record da última vez E ganhei bem mais estrelas do que a última Vamos mais uma vez então Pra ver aonde eu vou chegar E eu tô chegando em 6 mil Uh, 7 mil Já dá até pra eu comprar um pet de 15 mil agora Tomara que venha um incomum, incomum Um raro, um raro, um raro Viu, Raro? Que sorte É, só que ele nem tá aparecendo aqui, cara Eu nem sei qual que é Mas eu vou equipar ele Porque ele parece ser bom E vamos aproveitar o tempo que a gente tem E vamos mais uma vez Pra ver o nosso record Ó, já ultrapassei Cheguei em 8 mil agora Vamos correr porque o tempo tá acabando A gente tem só 40 segundos Pra conseguir aproveitar a corrida Vamos ir Eu parei agora em quase 9 mil Tá muito perto de a gente chegar lá Tudo graças aos novos pets que a gente conseguiu Chega a ser até estranho Os monstros de dor estão ajudando a gente Mas eu ainda tenho 20 segundos Pra conseguir ser arremessado E eu vou aproveitar o máximo de tempo Pra eu conseguir juntar estrelas Dá pra ir até mais umas duas vezes, eu acho, hein Porque eu tenho mais 10 segundos Então vou essa daqui E vamos à última Antes de acabar o tempo E... Foi! Tá, eu vou conseguir chegar nos 8 mil Foi mais lanjo, hein E com essas estrelas que a gente tem Eu já posso vir aqui e comprar mais pets de 15 mil Com a chance que venha outros melhores Vem uma aranha Calma aí Essa aranha Ela é a segunda melhor do jogo Vou comprar mais uma Veio outra figura raro Então a gente deu sorte Deixa eu equipar aqui todos eles E agora a gente pegou 3 pets bons Eu vou até comprar aqui mais um Porque eles ajudam a gente É, aí, peguei um comum agora É, acontece Agora com 3 pets novos E uma aranha épica A gente vai conseguir chegar em 11 mil Nossa, quase Chegamos em 10 Cara, calma aí Isso é muito bom Dá pra eu começar a juntar os pets Se eu continuar ganhando muita estrela assim Vamos fazer o teste? Eu vou comprar aqui mais 2 pets rapidão O primeiro veio uma aranha épica E aí, sorte E o segundo Veio outro comum É, não foi tão bom assim não Peraí, eu posso equipar aquela aranha épica que eu peguei E eu vou chegar até mais distante do que a última vez, hein Novo recorde 12 mil de distância E agora o meu próximo objetivo Vai ser juntar muita estrela Porque eu quero conseguir começar a juntar os pets Então eu comecei a fazer os arremessos Várias e várias vezes Eu deixei farmando o tempo demais E agora eu tenho 660 mil estrelas Dá até pra gente comprar esse aqui de 100 mil Ou até mesmo de 500 mil Será que eu tento? Ai, cara Imagina, vem ruim? Eu vou tentar Vou comprar um Tomara que venha pelo menos um raro Não vem comum não Oh, e veio o épico Caraca, a gente deu muita sorte Agora eu posso tentar comprar aqui um de 100 mil também E esse veio em comum É, tá bom A gente deu uma sortezinha pequena Vamos equipar os melhores pets agora E olha a diferença desse A gente ganha 9 mil de energia Caraca, a gente vai ser arremessado pra muito distante E os pets antigos que eu tinha Eu nem juntei Eu vou tentar juntar eles Só que eu vou ter que comprar mais alguns Pra eles virem Essa figura aqui Tá, veio um comum Também dá pra juntar ele Vamos comprar mais um Mais um comum É, se vier mais um Eu consigo juntar eles Pra ver como é que fica E veio outra figura Só que a gente pode comprar mais um pet ainda Olha, eu posso dar upgrades Só que eu preciso ter gemas Eu não sei como consegue elas ainda Então vamos lá Eu vou juntar esses pets aqui Que são os comuns E deu sucesso Agora eu vou juntar as figuras Que eu não tô usando mais E deu falha Até esse aqui eu não tô usando Eu vou juntar Deu falha também É, não vou rescar as aranhas não, cara Mas é compensação Agora a gente tem 3 pets muito roubados Esse aqui é até melhor que a aranha, caraca Vamos ver como é que é a nossa velocidade agora O nosso arremesso tá Nossa senhora Eu fui muito mais longe do que eu tava indo antes Caraca Ganhei 50 mil por um arremesso Vamos mais uma vez então Pra ver o que a gente consegue E agora eu ganhei 100 mil Que dá até pra comprar outro pet de 100 mil Bom saber disso Porque eu acho que eu vou fazer isso mesmo Os pets de 100 mil São os melhores que tem atualmente E veio um comum É Só que o comum desse Se ele dá 3 mil pra gente Então vale a pena Querendo não Vamos fazer mais um teste E ver até onde eu consigo chegar Com os novos pets de Doors A gente vai conseguir chegar Até 55 mil É, a gente tá indo bem mais distante Do que antes Só que ainda nem chegou a melhor parte Porque eu quero conseguir Juntar os pets de 100 mil também Vamos só fazer aqui Mais uma vez E eu vou chegar em Segura de 5 mil de novo Bom, novo record Vamos ver que pet Que vai vir agora pra gente Oh, um incomum Um incomum Parece ser bem bacana Mas eu quero pegar o mais raro Que tem desse aqui de 100 mil E veio outro incomum Ó, já começou a ficar bom aqui Eu vou até equipar os incomum Que a gente conseguiu É, se tem que os incomum Eles não são tão bons Assim não, tá Esse emboscado Foi o melhor que a gente conseguiu Depois eu posso até juntar Esse incomum aqui Enquanto isso Vamos coletando Alguns motos aqui no chão Pra ele ser arremessado Mais longe E começou Vamos lá E eu acabei de descobrir Uma coisa muito importante Que talvez ajude a gente Tem como a gente Dar reencarnação E como eu já tenho Vários pets bons comigo Eu com certeza Vou dar a primeira reencarnação E assim a gente ganha gemas Que legal Eu posso dar upgrade agora Ah, eu acho que vou dar upgrade Nas vitórias Parece que a gente ganha Mais vitórias agora Como eu tô com os pets mesmo A gente consegue chegar No mesmo lugar Sem perder nada E pra eu dar A próxima reencarnação Eu preciso ter 200 mil estrelas E eu vou conseguir elas aqui agora E cada vez que eu dou renascimento Eu volto bem mais rápido E bem mais veloz Tirando o fato Que eu ganho bem mais vitórias também E pronto Agora a gente pode dar O segundo renascimento E ganhar mais uma gema pra gente Cara, isso é muito bom A gente vai conseguir evoluir Bem mais rápido agora Legal Já consegui juntar Mais 300 mil estrelas E eu vou dar Mais um renascimento Agora eu posso dar upgrade Em alguma coisa aqui Eu posso dar upgrade Em pets Eu posso aumentar A quantidade de pets Que eu consigo equipar Nas gemas também Mas eu quero ver os botões O que será que ele vai melhorar? Ah, sério Que era só isso, cara? Que sacanagem, hein? Agora tem outro botão De renascimento Esse aqui nem foi tão bom Assim Mas em compensação Até que vale a pena ter dois É, até que não foi tão ruim Assim não Mas eu não posso esquecer De comprar os pets É uma parte importantíssima Também pra gente E veio outro pet em comum Tá, no total Eu já tenho três pets Em comuns desse Já já vou conseguir Juntar eles, hein? Então vamos continuar Juntando estrelas Pra conseguir comprar mais pets Fazer os upgrades E também ganhar gemas Eu tô conseguindo chegar Em 55 mil de distância 56 agora E isso tá muito bom Mas eu ainda quero chegar Bem mais distante Do que eu tô chegando Porque quanto mais longe Eu chego Mais longe a gente vai E é por isso Que eu vou começar A coletar isso Porque se vocês olharem Aqui no canto Ele vai aumentando A minha velocidade Cada vez mais Então é importantíssimo Eu ficar coletando Essas coisinhas também Eles ajudam muito a gente Vamos comprar aqui Mais um pet E veio outro em comum Nossa, esse pet aqui é bom Já vou até equipar ele aqui Ele dá 6 mil pra gente Só que dá pra eu comprar Mais um ainda Que pet será que vai vir? Outro em comum Caraca, eu tô com três Três do novo pet E três desse outro aqui também Depois eu vou arriscar Em tentar juntar um deles Pra ver se dá certo Mas bora lá Vamos ver o quanto de stunts Eu vou conseguir chegar agora Cheguei em 68 mil Bem mais distante do que antes Novo record Quase 69 mil Show de bola Vou gastar aqui com mais um pet Eu quero juntar eles Então quanto mais pets Eu comprar é melhor Uh, eu tô com quatro agora Será que tem uma chance boa De ele dar certo? Tá 80% De sucesso não Eu acho que eu não vou arriscar agora Eu vou comprar mais um E aí depois a gente junta Só que ó Eu tô com 10 segundos de tempo Então eu vou juntar Esses monstros aqui no chão Porque assim ele aumenta A nossa velocidade E eu sou arremessado Bem mais longe com eles E vai começar de novo Agora eu vou conseguir chegar em É, não fui tão distante Igual antes não E eu consegui juntar Um milhão de estrelas agora O que será que eu faço com isso? Eu compro um pet de 500 Um de 100 Começar comprando um de 100 Porque se vier um em comum Eu junto eles E veio um em comum Tá? Não foi tão bom Mas aí eu posso comprar Mais um se eu quiser Tomara que venha um em comum E venha outro comum Sacanagem Tá, eu vou ter que gastar Mais o dinheiro, cara Eu preciso que venha um pet em comum Pra eu juntar ele E veio, boa Agora a gente consegue juntar Todos os pets em comum Que a gente tem E criar um novo Vamos ver se valeu a pena Eu gastar dinheiro com tudo isso É... Então, meio que não valeu Que ele ficou com 3 mil só Eu gastei a todo o dinheiro, cara Que sacanagem Mas eu tenho problema Porque eu posso vir aqui Comprar um pet de 500 mil E vai vir um pet raro Que eu tenho certeza Né? É... Vem o pet comum Vou torcer pra esse pet comum ser bom Ele dá 7 mil e 500 É, um pouquinho a mais Do que eu tinha antes Não valeu tanto a pena assim, tá? Pra ser mais exato Então eu vou fazer o seguinte Eu vou juntar os 800 mil agora Pra gente comprar Dois renascimentos direto Pra eu dar um upgrade Em alguma coisa que me ajude Talvez, quem sabe Nas vitórias É, eu acho que é uma boa ideia Porque assim a gente vai ganhando 20 mais estrelas E eu posso comprar mais coisa com isso É, se bem que eu tô quase chegando Já nos 800 mil, né? Tá bem pertinho Eu tô com 580 É, só não sei se vai dar tempo Pra juntar esse dinheiro Porque eu tenho só 40 segundos Pra conseguir jogar Não, vai dar sim Tô com 720 mil Nossa, faltou 3 mil Só pouquíssimo E pronto Agora eu já posso vir aqui E dar renascimento duas vezes Cara, agora eu ganhei duas geminhas Pra gente conseguir Dar upgrade algumas coisas E é exatamente isso que eu vou fazer O upgrade que eu vou dar agora Eu acho que vai ser Nas vitórias Eu acho que a melhor forma Da gente conseguir ganhar as coisas rápido É com as vitórias O armazenamento não é tão importante E nem o equipado Se bem que o equipado é bem caro, tá? Então eu acho que compensa mais A gente dar upgrade nas vitórias Mas acabou o tempo Então eu vou ter que juntar os pets A minha ideia é o seguinte agora Vamos juntar só alguns monstros de doors Que estão aqui no chão rapidinho Pra aumentar a nossa velocidade E eu vou tentar dar o máximo de renascimento Pra dar upgrades Nas vitórias agora Porque o meu objetivo É comprar os pets mais caros que tem Os de 2.500.000 E eu preciso chegar lá Vamos começar a corrida aqui então Porque o próximo renascimento Eu vou precisar ter 600.000 Caraca Só que a gente tá conseguindo Ir bem mais distante agora, hein É, então não vai demorar tanto assim não E com essa última remessa Eu já consigo dar o renascimento Pronto Agora a gente já pode dar upgrade Nas vitórias Show de bola, cara E agora eu vou parar um pouquinho De dar renascimento Porque eu preciso começar A comprar os pets melhores que tiverem Vamos só ver se eu vou ganhar mais estrela Porque eu não testei É, não mudou muita coisa não, tá? Eu acho que eu dei upgrade à toa Pra ser sincero E no total até agora Eu já dei 6 rebirds Isso foi bom Só que não me ajudou muito No que eu queria não Eu acho que valeria muito mais a pena Eu ter comprado os pets Uma coisa que eu percebi É que não vale a pena A gente juntar os pets A gente gasta muito dinheiro à toa Então o que nos resta É ter a sorte de pegar um pet ball E é por isso que eu tô aqui Sendo arremessado várias vezes Eu quero comprar mais um pet de 500.000 Pra ver se eu pego um bom dessa vez Porque até agora Só veio o pet ruim Cai entre nós O pet que eu quero pegar É esse daqui O espinhoso Se vier ele Eu vou ficar muito feliz Então vamos aproveitar Aqui aumentar um pouquinho A nossa velocidade E pegar cada vez mais Os monstros que estão aqui no chão Porque o tempo é curto Mas dá pra gente aproveitar E aumentar a sua velocidade No tempo que eu tenho Porque já vai começar a próxima corrida Eu só preciso de um arremesso Pra conseguir os 500.000 Bom, pelo menos eu acho, né? E exatamente Nossa, foi por um 3 E chegou a hora Vamos comprar então Um pet de 500.000 E tomara que venha um pet ball Não venha normal Vem um épico Caraca Peraí, vamos ver se esse épico é bom Ele dá 9.000 Eu peguei 2 falha Isso quer dizer que com esse novo pet Eu vou ser arremessado Bem mais longe, né? Eu tava chegando em 70.000 antes Agora eu chego em 86.000 E esse foi o meu novo recorde